Oi gente, tudo bom gente? Vou aqui mostrar pra vocês hoje bem rapidinho qual é a diferença de você selar a sua rosa do deserto, ó gente, ó, todas aqui, ó, seladas, lindas, viu? A sua rosa do deserto com cola instantânea e você selar ela com canela, tá gente? Tem uma diferença, dá pra selar com os dois e todos os dois tem garantia. Mas eu, eu, Eliana, ultimamente ando preferindo pegar e fazer com a cola, por quê, gente? É que, como vocês sabem, eu cuido de rosa do deserto há muito pouco tempo, então o que que eu faço, gente? Eu vou fazendo aqui tudo que dá certo e vou mostrando pra vocês. E como, ó, você vê, ó, aqui, ó, pra quem não tinha experiência nenhuma, já é a minha segunda polinização aqui, ó. Tenho essa daqui, ó, esse pé aqui, mas já tirei de outra, inclusive tenho essas aqui, ó, que foi tudo de uma polinização que eu tinha feito, tá? Isso aqui, gente, ó, isso aqui, gente, foi de duas bages minhas, viu, gente? Olha só quanto que deu aqui, ó, que maravilha, deu bastante, né? Então, e agora eu tô aqui, ó, de novo, com mais duas bages, gente, ó, aqui, ó, que lindas, tá? E, ó, tá dando certo, mesmo sem experiência, sem curso, sem nada, o negócio tá dando certo, ó, que lindas, gente, ó, que beleza, isso aqui, ó. Maravilhosas, né? Então, vamos lá, o que interessa, o que eu vim prometer pra vocês e vou cumprir. Gente, ó, essa daqui, ó, se vocês prestar atenção, ó, branquinho, ó, tá vendo? Ela foi selada com cola instantânea, tá vendo? Agora, bora lá. Quando ela é selada com canela, gente, ela fica assim, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu tirei aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Pretinho. Por que que tá pretinho? Por que ela foi selada com canela? Então, ali, fica tipo assim, um negócio exposto, eu acho que fica exposto, tá, gente? Não tive problema, inclusive, ela vai florescer agora, tá vendo, ó? Ela já vai florescer. Deixa eu ver se eu tenho outra, gente. Eu acredito que eu tenha, sim, viu? Outra sem ser aquela dali, viu? É, que foi com canela. Deixa eu ver aqui, gente. Vou ver aqui. Ó, gente. Essa aqui também, ó. Foi selada também, tá vendo, ó? Com canela, ó, tá vendo? E aí fica assim, eu acho que fica um pouco mais exposto, entendeu? Olha essa aqui, gente. Essa pitititica aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi selada. Ó. Tá vendo? Eu acho que fica mais exposto isso aqui, pra pegar um fungo, entendeu? Eu, ultimamente, eu ando preferindo fazer, ó, gente, ó. Ando preferindo fazer assim, ó. Não fica exposta a nada, sabe? Nada, nada, ó. Não fica exposto a nada quando você faz cacola. Por quê? Ali, na mesma hora, ela deixa impermeável. Aqui fica impermeável, né, ó. Não entra mais, ó. Não entra ali, já não entra mais água, não entra mais nada, ó. Tá vendo, ó? Pode ver que as minhas, pode-se dizer que todas estão feitas assim, gente, ó. Entendeu? Estão todas feitas dessa forma. Olha aqui, ó, as pequenininhas aqui, ó. Que já estão sendo feitas, ó. Eu faço nelas pequenas, ó. Dá pra ver ali, né, ó. Ó. Tá vendo? Ultimamente, tô fazendo todas elas, gente. Assim, com a cola, tá? Porque eu acho o resultado bem melhor. Ó pra ali, ó. Não entra nada, gente. Então, a dica de hoje é essa. E também, sabe o que eu acho também? A estética. Você olhar ele assim, ó. Olha só a estética. Vamos lá na estética, gente, ó. Branquinho, né? Não parece nada assim, tá doente. E você olha ela, ó. Fica assim, ó. Eu prefiro, daquele outro jeito, a estética, sabe, gente? Então, é a dica de hoje. Mas se você não tem a cola, não vai deixar de fazer a sua poda por isso. Tem a canela? Gente, a gente vai com o que a gente tem em casa. A gente começa assim. Não tem cão, caça com gato. Sempre eu falo pra vocês. O importante é você ter, ó. Olha como que tá lindo, ó. Meus pés de rosa de deserto, tá vendo? Já vai tá começando aqui, ó. Floração. Aqui vocês viram que eu tenho floração bela, né, ó. Aqui tem o sucesso de polinização. Aqui tem umas outras aqui. Aqui tem outras, ó. Muito bonita também. Não só aqui. Você quer ver mais? Tem uma aqui que é a coisa mais linda. Olha só. Ó, essa daqui, ó. Acho muito bonita ela. Ó como que ela está formando. Olha só como que ela tá formando. Ó, que bonito. Esse caule dela, ó, gente, ó. Tá bem bonito. Bem trançado. Tá sendo bem formada. Ó, gente, ó. E aqui, ó. Tem outras. Tem essa aqui que é variegata, ó. Que eu já mostrei no canal. Ó, tem a variegata. Olha só. E ali tem outras ali, ó. Indo pra lá. Tá vendo, gente? Então, é um pouquinho do meu dia. Mostrando pra vocês. Tirando uma dúvida. E é isso aí, ó. É só estética. E eu acredito que... Empata um pouco de entrar fungo aqui. Entendeu, gente? É o que eu penso assim. E aí, ó. E aí, ó.